Deputado, de que forma o governo do estado está ajudando essas famílias aqui no município de Pedreiras e Trisdela do Vale? Olha, o governo do estado vem realmente auxiliando as duas cidades, Pedreiras e Trisdela do Vale, conversando com os gestores, já tivemos uma boa notícia aí, onde foi uma reivindicação nossa para que o restaurante popular pudesse atuar de forma ímpar, trazendo alimentação direto para esses desabrigados da enchente e isso é um fator positivo que o governo do estado vem agindo. Também o corpo de bombeiros que está efetivamente presente e ajudando muito as pessoas aí que estão sendo desabrigadas e a gente aqui trazendo todos os relatórios, todas as informações junto ao governo do estado. Esperamos que intensifique, aumente a questão de cestas básicas que estão vindo para as cidades, porque as que vieram até agora foram insuficientes, mas nós sabemos que também existe toda uma questão burocrática, né? Mas acredito que até a próxima semana essas cestas básicas estarão aí, estarão mais ainda, né? Porque já vieram a quantidade, mas esperamos que venham muito mais, como a questão dos medicamentos, que já chegaram e estão organizando para que esses medicamentos sejam entregues aos municípios e à Força Estadual de Saúde para intensificar essa assistência junto às áreas de abrigo que essas pessoas estão. Dona Elva, o que a senhora está achando da visita do deputado nesse momento que você tanto precisa? Eu estou achando bom porque a gente vai pedir ajuda a ele, porque a gente, quando a gente não tem, a pessoa tem que pedir a quem tem, não é? Estou achando bom, né? Porque nós estamos tendo nosso atendimento médico aqui direto, quando a gente sente qualquer coisa, eles pegam a leva para o hospital, se não der jeito aqui, está bom demais, até agora está bom. Já está com bem uns oito dias que nós estamos aqui, e aí a esperança é um dois meses, para secar e poder lavar a casa e ir para lá. Dar cesta básica, já está dando pão, leite, remédio, muito, graças a Deus. A assistência que vocês merecem estão recebendo? Estamos, graças a Deus estamos recebendo. Agora a gente está precisando de colchão, porque tem gente dormindo no chão, e eu estou precisando do meu botijão de gás, que eu não tenho. Como é que está sendo o atendimento aqui hoje? Na saúde está muito bom, a gente consulta, chega ali na frente, tem um remedinho da gente, nós estamos sendo muito bem tratados, apesar de estar ruim, porque a gente está acostumado na casinha da gente, mas respeito disso está muito bom. Agora o que está faltando aqui é só água, água para a gente tomar banho, ali no banheiro nunca tem, eu estou pedindo que eles venham sempre abastecer aqui, porque água não tem para a gente tomar banho. E a assistência do prefeito Fred Maia e do deputado Vinícius Louro, como é que está sendo? Está ótimo, melhor que isso, não pode melhorar, ele está aprendendo a gente super bem, ele está direto aqui, tudo que a gente fala para ele, ele arruma.